Vamos orar dia 24 de janeiro, Etiópia, quando se tornou cristão, de ensafa perdeu sua propriedade E foi forçado a se casar, interceda por provisão para suas necessidades e sabedoria no casamento Clame pela salvação de sua esposa, este é o pedido de oração do dia de hoje Diariamente disponibilizamos para essa rádio informes e a campanha Vamos Orar e notícias da Igreja Perseguida Esteja atento à programação para ficar bem informado